Fala família, tudo em ordem, finalizando aqui com vocês o mês de novembro de 2021 Pois é, já estamos chegando aí no fim do ano, né? E a gente não podia fazer diferente, então bora de indicação E que indicação, a de hoje tá imperdível, bora pra vinheta, a gente já volta aqui E é isso, como eu falei aí pra vocês, a gente vai fazer uma indicação hoje super especial, super, super especial Mas antes, é claro, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações pra não perder nadinha do que tá por vir E vai vir muita coisa ainda Até o final de dezembro vai ter muito vídeo, se Deus quiser, ele há de querer Então, comenta se você conhecer essa indicação que a gente vai dar Se você conhecer essa história que a gente vai falar agora Já comenta aí o que você achou, o que você não achou E bora pra falar dela Vocês não fazem ideia do quão ansiosa estávamos para falar desse casal aqui Chegou a nossa vez, a nossa e a delas, né? Mas antes, é claro, para que possamos fazer isso com mais clareza Precisamos primeiro explicar de onde essas duas vêm Eis que caímos direto na produção chilena Demente E já começo afirmando, sem medo algum de estar exagerando Que me refiro a melhor novela a qual a Kátia e eu já assistimos na vida E que nos foi indicada pela querida escrita Cota Senhorita, o nosso muito obrigada Graças a sua incrível, diga-se de passagem descoberta Jamais conseguiremos assistir a outra sem comparar Não, pessoal sério Estreada em 15 de março de 2021 Com exatos 140 capítulos enlouquecedores Demente traz uma história complexa Cheia de reviravoltas em torno da família Azevedo Bittencourt Encabeçada por Emiliano e Bianca Interpretados pelos atores Gonzalo Vanzuela e Alejandra Raya Tereza e Joaquim Interpretados pelos atores Paz Baskunan e Benjamin Vincuna E por fim, Flávia e Dante Interpretados pelos atores Patrícia Rivadaneira E Andres Velascos Que vêem seu mundo virar de pernas para o ar Após o repentino desaparecimento do pequeno Mateu O deles e o de quem está assistindo, né? Porque, francamente, é teoria em cima de teoria Para descobrir quem é o tal vilão Tão procurado pelo país inteiro Especialmente pelo comissário Gonzalo Leiva Interpretado pelo ator Francisco Pérez Banem E, claro, por sua grande amiga A inspetora Javiera Cáceres Vivida pela maravilhosa Ingrid Cruz Resumidamente O sequestro do menino É o tema chefe da trama Tudo, tudo, tudo Que se passa nela Se passa por conta do ocorrido Inclusive, o que nos leva a esse vídeo Pois é justamente Durante as investigações do caso Que Flávia e Rave se conhecem Já que a mais velha É tia do mesmo Porém, a conexão apenas começa de fato Quando numa nada bela noite Em busca de ajuda Após ter sido covardemente Atingida pelo marido Um sujeito dissimulado E acima de qualquer suspeita A dona de casa Procura pela policial Desesperada A partir daí Inicia-se um forte laço de amizade Repleto de carinho E companheirismo Flávia é uma esposa E mãe exemplar E também a primogênita Dentre os irmãos O suporte de todos O que ninguém sabe Ou finge não saber É que essa está longe De ser a fortaleza Que transparece Pelo contrário Para manter as boas aparências E a intocável imagem De perfeição de sempre Além das várias crises De pânico que camufla Enfrenta em segredo Constantes problemas Com a filha adolescente Rebelde E principalmente Com aquele que escolheu Para seguir ao seu lado Javier é o oposto Dona de si Confiante Demasiadamente sincera Lésbica sumida Mora com a namorada Alguém de quem gosta muito No entanto Devido a alguns vacilos Da ruiva E a um empurrãozinho Do destino Logo se flagra Perdidamente apaixonada Pela nova protegida A ponto de pôr até Sua carreira em risco E muito mais Ok O que vocês necessitam Se conscientizar Antes de apertarem o play Ao se tratar dessa novela 1. Ela é toda Todinha em espanhol Infelizmente Tem que ter um entendimento Básico do idioma Para entendê-la 2. Se você cruza Essa linha Não consegue voltar atrás Ela é viciante Cada cena Cada personagem Te envolve De um jeito Inexplicável 3. Não é uma história 100% Nem 50% Nem 10% Lésbica Há um casal lésbico No elenco protagonista Como poderia existir Na minha rua Na sua Em qualquer lugar Só que Há também casais héteros Então paciência né 4. Após assisti-la Você vai se tornar Uma noveleira Mais exigente Igual a gente Duvido que não E 5. Tem que ter Nervos bons Ou se tem E aí Você já conhecia Essa novela Já conhecia A novela Demente Você já teve A honra De assistir Gente Que novelão A Rê e eu Quase ficamos loucas Assistindo E assim Só pra matar um pouquinho Da curiosidade de vocês Vocês que não assistiram A novela ainda A gente vai deixar Aqui embaixo O link De algumas cenas Exclusivamente Da Flaviera Que é esse casal Esse shipper aí Que vem mexendo Com a cabeça De muita gente Se preparem Vão ser noites Longas Se você for assistir A noite Se for a tarde Vão ser tardes longas Não importa o horário Vocês vão Literalmente Ficar Estasiados Com cada cena Cada interpretação Cada personagem Como eu disse aí A gente Dificilmente Vai assistir Alguma coisa Novamente Sem lembrar De demente Sem comparar Com demente Então se você já assistiu Comenta Se você não assistiu A hora é essa Porque vale a pena Demais Já sabe Precisando de ajuda Para procurar A gente está aqui Para isso A gente está aqui Para isso Isso aí Isso aí Então é isso Recado dado Vai assistir Assiste e volta Aqui Mais Vídeo entregue Beijão Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam Assistir a novela Beijo meu Beijo da Catinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau